O que é essa corda aí, cara? É uma corda. É uma corda, eu não vou, tá vendo? Onde é que tá essa corda? É um... Calma o rambuinho. Oh, e foi? Olha lá, olha lá, olha lá. Forte, hein? Forte. Chegou alguma coisa aqui, ó. Forte, forte. Salve, salve, salve. Vieram receber a gente, recepcionar... Vieram recepcionar a gente aqui? Salve. Meu nome é Rodox, venho em paz. Isto. Salve o povo da mata, salve os espíritos. Salve aqueles que não estão mais no corpo, na matéria. Podemos entrar nessa casa? Podemos entrar? Não viemos aqui pra julgar ninguém. Não viemos aqui pra julgar... Isto. Não precisam ter medo, tá? Querem uma comunicação? Querem um contato? Ninguém vem aqui essa hora. Exatamente... 10h37 agora. Chegamos... Chegamos... Isto! Salve, meu irmão. Salve. Olha só, hein? Sensacional, cara. Sensacional. Salve. Vamos entrar, tá? Se quiser, pode nos acompanhar. Se quiser, pode nos acompanhar. Vamos entrar aqui, Fê, por favor. Vai permitir a nossa entrada. Com licença, tá? Vamos entrar. Opa! Brincadeira não, hein? Nós vamos entrar, tá? Vamos nessa. Olá? Nossa! Vamos lá, vai lá. Bateu no vermelho. Vermelho, vermelho, vermelho? Vermelho. Vermelho, vermelhão, cara. Vermelhão, forte. Calma, calma. Calma. Nós não vamos vandalizar, não vamos... Fique tranquilo. Nós estamos aqui pra... Você tinha falado, né, Luizão? Pode bater o capeta lá na hora que entrar na casinha. Olha aí. Tá bom. Tá bom. Aqui o Spirit Box vai ser bom aqui, hein? Uau. E aí, galera? Sejam todos bem-vindos. Salve, salve, seres da luz. Meu nome é Rodox. Pra quem já acompanha o meu trabalho aqui no canal, sabe que eu sou pesquisador, investigador paranormal, pesquisador espiritual independente. E estamos aqui em mais um local com possível atividade de fenômeno paranormal. E quando eu digo fenômeno paranormal, eu estou falando de movimento espiritual. Espíritos. Isso, ó. Tá confirmando aqui. Espíritos, né, irmãos, essência, consciência, que já partiram, já deixaram este ciclo, que é o ciclo da carne, e estão apenas no corpo astral. Essa é a atividade paranormal. O sobrenatural, ele está mais ligado a assuntos do tipo lendas, lobisomens, esse tipo de fenômeno que não é muito minha praia. Minha praia é mais paranormal mesmo. Então, sejam todos bem-vindos. Salve, salve, já pra quem é Rodoxiano Raiz. Você que chegou agora, se inscreveu no canal recentemente, seja muito bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Rodox. Convido vocês a se inscrever no canal. Deixe o like. Seja assinante do canal Rodox. Se inscreva também no canal dos meus parceiros, a Fernanda e o Luizão. O Luizão tá fazendo câmera 2, né, Fê? É isso aí, pessoal. Tá sentindo alguma coisa aí? Tem algum espírito do seu lado aí? Porque a manifestação tá forte no K2. Ah, deu uns arrepios agora na entrada. Sentiu uns arrepios? Sentiu uns arrepios. Nossa, não para, hein? Tá bem vermelho. Chegou batendo vermelho aqui. É alguma coisa aqui, cara. Bem na entrada, lá fora já começou, né? Bem, ó. Lembrando que aqui é zero energia, né? É, não tem energia. Não, estamos no meio do mato aqui, né? Tudo desligado. Olha lá, o fio tá tudo cortado ali. É, coloca lá perto daquela chave lá. Vamos ver o que acontece. Perto da chave para. Acontece nada. Aí para. Ó. É. Tem alguma coisa aqui, ó. Né? Tem alguma coisa exatamente aqui. Fernanda, obrigado, viu? Por estar comigo mais essa jornada. Sempre. Tamo junto. Convidar a galera para ir lá no LZN, né? É isso aí, pessoal. Quem quiser conhecer lugares abandonados, é com a gente. Melhor canal de exploração urbana. Luizão, valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado, Rodox. E aqui já começou, hein? A adrenalina tá ali. Você viu só? Você falou, né, cara? Aquela casinha ali que... Aquela casinha aqui é meio uma... Tem cara de assombrado, né? É um escritório... Que... Ó, ó. Ó, K2, cara. Estão respondendo aqui, ó. K2 tá violento aqui. Tá agressivo. Vamos lá em casa, né? Muita bagunça, né? Vamos entrando então aí, galera? Portão 2, moinho. Isso aqui é... Parece ser o escritório de alguma fábrica. Alguma usina aqui próximo. Olha só. Você trabalhava na fábrica? Você trabalhou na fábrica? Olha... Laranja, laranja. Vai mais forte, meu irmão. Vai até o vermelho. Pode colocar. Eu já vi que você tem força, hein? Consegue mover algum objeto? Fazer um barulho pra gente? Tá tomando conta das chaves. Ele foi lá fora receber a gente lá na... Na rua. Colônia, colônia 2. Olha aqui, ó. Tá vendo? Colônia 2. Barracão, tratores, igreja. Caminhão. Tá demais essas duas, hein? Tá, olha o molho de chaves, hein? Molho de chave aqui, ó. Ó. Olha só, gente. Nossa, tá quase chegando vermelho, hein? Tá. Ó, vermelho, vermelho. Só foi falar. Só foi falar. Uau. Tá muito... Aqui vai ser legal, aqui vai ser legal, aqui vai ser legal. Vamos ligar o iPod aqui, os equipamentos, vamos fazer comunicação. Eu quero entender quem é esse espírito, por que que ele está aqui, se ele quer ajuda, se ele quer uma oração, se ele quer deixar esse local e ir pra outro plano. Tá acompanhando a gente, hein? Olha só. E tá... Vamos só dar um giro aqui pra eu ver o que que tem aqui dentro e a gente já volta que o negócio vai acontecer aqui, ó. Exatamente aqui. Tô achando estranho. Ô. Tinha vários limpos. Tinha? Tinha. Levaram? Tinha dois quadros desse aqui. Aqui, ó. Ó, tá. Olá? Sem mais delongas, vamos ligar o Rempod ali no vermelhão, né? Vamos tentar. Opa! Bateu no... Bateu no vermelho de novo. Ó, lá, 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 lá. Tá batendo mesmo, ó. É, ó, 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 ó. Tá batendo mesmo no vermelho aqui. Ele tá fortinho. Vamos ver se a gente consegue um contato aqui. Travou, 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 travou. O que que é isso? Meu Deus. Você acha que pode ser entidade assim? Não, entidade. Não, pode poder. Pode, né? Mas não acho que tem uma entidade aqui. Acho que é... Acho que é espírito de gente mesmo. Permissão. Permissão. Nós temos permissão pra estarmos aqui. Permissão dos livros. Temos a permissão de vocês também ou não? Não, não. Não, não. Dos vivos nós temos. Precisamos da permissão de vocês. Eu vim buscar. Vim buscar, eu vim buscar, eu vim buscar. A voz da mentora falou, ó. Mulher falou. Eu vim buscar. Pode ser a mentora Sara. Mulher falou, eu vim buscar. Mentora Sara está aqui. Sala Basto. Pode falar, meu irmão. E quantos de vocês são aqui? Quatro. Quatro. Falou quatro. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Está funcionando bem o teste do Xbox aqui. Está pegando o sinal do mundo. Quem é você? Eu sou o Rodóx. E você, quem é? Quem é você? Eu sou o Rodóx. Eu sou o Rodóx. E você está aqui. Consegue ver a gente ou não? Você está me vendo também ou só está me ouvindo? Você está me vendo ou está me ouvindo só? Não. Eu sou o Rodóx. Eu sou o Rodóx. Eu sou o Rodóx. Está me ouvindo. Eu sou o Rodóx. eu busquei ajuda, alguma coisa assim, eu busco ajuda, eu busquei ajuda, você precisa de ajuda? Todos? Vocês são em quatro aqui, vocês todos precisam de ajuda? Todos vocês precisam de ajuda? O que que tá acontecendo aqui com vocês? Por que que vocês estão aqui? Epa! Tá falando, hein? Tá falando bem. Bandido. 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 Bandido, cara. Você era bandido? Ou ele tá chamando a gente de bandido? Você era bandido? Pode ser praudíssimo. Hã? Hã? Ele falou bandido certinho, cara. Quem era bandido? Quem é bandido? Quem é bandido? Quem é bandido? Apareça. Apareça pra mim. Bandido. Bandido. Bandido, você era bandido? Você era um bandido? Pergunta, né? Você era bandido? Eu vou ela. Dê um sinal pra gente Se você de fato está aqui Toca nessa luz vermelha pra mim Caracoles Salve meu irmão Salve Tocou na hora Me arrepiei todinho Salve meu irmão Salve, você está em perturbação Está precisando De uma oração Fale com a gente por favor Pode tocar nessa antena Pode tocar O que foi isso? Você ouviu esse som? Ouviram? Não capitei Pode tocar nessa antena Pode tocar Pode tocar O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Você ouviu esse som? Ouviram? Não capitei Opa Pegar, pegar, pegar Agora é o espalho legal Viu? Pode tocar meu irmão Toca Pode tocar Já acendeu a bolinha Já acendeu a bolinha Já acendeu a bolinha Opa Parece Parece Você trabalhou aqui no passado? Você trabalhou aqui no passado? Você trabalhou aqui no passado? Trabalhou aqui Aqui? Por isso que ele está aqui ainda Trabalhou aqui, né? Você morreu aqui? Opa Opa O que ele falou? Eu vejo vocês Eu vejo vocês Está vendo a gente, é? Eu senti Toçando na minha cabeça Sabia? Sentiu? Fiz duro Espera aí Já Tocaram na sua cabeça? E rasparam na minha cabeça Assim Passaram a mão? É Ao contrário Assim, de levinho Sabe? Só um frizz Assim, hein? Sempre assim, ó Nossa, que coisa bizarra, cara Você passou a mão na cabeça do Luiz? Meu amigo chama Luiz Meu nome é Rodox Da minha amiga Fernanda Rodox, é Existem três bolinhas aí A luz vermelha Que você já conseguiu interagir Você pode se comunicar com a gente Através desses aparelhos Dói? Dói Dói Nossa, dói É uma mulher Quer dizer que o cara Você que trabalhou aqui O que foi? Meu Você que trabalhou aqui Qual é o teu nome? Você que trabalhou aqui Consegue falar o teu nome? Consegue me falar o teu nome? Obrigado 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 Você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? Opa Tocou a bolinha Acendeu a primeira agora, hein? Tocou Tinha Tinha Tocado na outra Na outra Na outra ponta E agora Tocou na outra Muito legal Obrigado Você está interagindo Você está interagindo muito bem Você está indo muito bem Você está indo muito bem Você morreu aqui Respondeu, cara Respondeu Diz que morreu aqui Caraca, meu irmão Impressionante 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 Peço aos espíritos Elevação Elevação De vulnerabilidade Durante os momentos De dificuldade Imploramos Por ajuda divina Por favor Enviem Iluminação E energia Cheias de afeto E empatia Afim de prestar Ajuda Auxílio E apoio Aos nossos queridos Irmãos Que se encontram Em desespero E isolamento Quando a luz da esperança Parece desaparecer Sirva como Um farol guia Que ilumina O caminho A frente Que os corações Aflitos Sejam protegidos Pela benevolência De Deus E nosso Senhor Jesus Cristo Leve-os Para reinos Elevados Onde o consolo Os espera Para viver No amor Que suas mãos Se abram Com compaixão E encorajamento Ilumine A centelha divina A centelha de crença E restabeleça O equilíbrio Indescritível Que todo ser Envolvido Em angústia E tristeza Descubra O consolo E tranquilidade Ao segurar Em vossas mãos Puras De amor Ó mentores Espirituais Nós nos unimos Com profundo apreço Em súplica Genuína Oremos Oremos Por todos Aqueles Que precisam De libertação Que a sua bondade O cerque De afeição Sem limites E devoção Eterna Que a iluminação Da salvação Espiritual Produza Um sentimento Profundo E inequívoco De esperança Nossa oração Acende na busca Do amor Incondicional E com a ajuda De vocês Fortalecemos A fé E a vida Será revitalizada E eternizada Para todos Sempre Amém Você ainda está aqui? Vocês, né? No caso Mentora Sara Basta Está aqui com a gente Falou alguma coisa Tem de janela Tem de janela Tem de janela O K2 estava batendo No vermelho Exatamente aqui, não é? Sim Vem da porta Da entrada É Começou aqui fora, né? Batendo no vermelho Agora aí Começou Vê lá fora lá Se tem algum movimento Parece que não tem mais nada Aqui, cara Fazer o que? Parece que não tem mais nada Aqui Bolinha Se tem algum espírito Aqui ainda Acenda uma das bolinhas Ou toque na luz vermelha Cachorro no latino Meio do nada Meio do nada Onde é que está esse cachorro, né? Nada aí, Fê? Nada Mostra lá o visão Bem na entrada Onde estava tocando Dá uma volta aqui, Fê? É, dá um dia aí Vamos ver aqui Tá ligado Essa oração Ela é poderosa, cara Ela acalma os aflitos Ela traz muita paz Essa oração Traz muita luz O que é essa corda ali, cara? Não é corda Parece que não é corda Não foi Tá vendo? Onde está essa corda? Está amarrado no assoalho Só espero que na ponta dela Não tenha um... O que foi? O que foi, Fê? Descusto O que foi, Fê? Descusto O que foi? O que foi, Fê? Descusto Eu morciro Pegou a Fernanda Opa Pegou legal Pegou o sussinho da Fernanda O povo pira Deixa o like aí, galera A Fernanda se assustando merece Eu vou colocar a música de susto Lógico, lógico Você que eu vou colocar, lógico Olá, tem alguém aqui ainda? Esse é o trabalho, galera É não só identificar os espíritos Fazer contato com os espíritos Se aproveitar Ah, mostrar nos vídeos Muito legal Likes, visualizações Monetização O trabalho não se resume a isso Identificando esses espíritos Que estão presos, perdidos A intenção é rezar por eles E deixar a espiritualidade Da hierarquia maior Fazer o trabalho deles Que é encaminhar Quando eles estão preparados Para isso, obviamente Quando eles querem Quem já assistiu o filme Nosso Lar Ou quem já leu o livro Sabe muito bem Que tem espíritos Vibrando Numa zona Umbralina Inferior Em zonas Infernais Como por exemplo Trevas Abismo Eles não querem saber da luz Os socorristas se aproximam Eles xingam Abominam Mas aqueles que já estão preparados Que já estão cansados E já se E já se desprenderam De toda a carga A carga negativa Que havia Em seu Em seu corpo áurico Esses já estão preparados A dar sequência E aí Eles acabam Aceitando o resgate O resgate Isso só acontece Quando eu venho Fazer uma investigação Claro que não Isso acontece O tempo todo 24 horas por dia A espiritualidade Não para Isso acontece O tempo todo O que eu faço É conseguir Captar momentos Gravar isso Para A título De De doutrina De aprendizagem A gente conseguir entender Que Sim De fato Alguns Permanecem Aqui No plano Terreno Mas a gente Não consegue Ver Porque Ele está Numa dimensão Muito mais Sutil Que a matéria Que o plano físico Então Me parece Que o que tinha Aqui Pelo menos Aqui Não está mais Bom Muito obrigado Então Você que assistiu Esse vídeo Não Deixe o like O like É muito importante Valor aqui No canal Rodox Se inscrevam Na LZN Expedição Eu sempre falo Isso Todos os vídeos Que eles estiverem Comigo Eu vou falar Eles são Os meus parceiros Assim como O Evandro Melo ITC O Petricelli Tralala Cast São os meus Parceiraços Nós somos Uma grande família Então quem é Rodoxiano Raiz Tem que apoiar Também Aqueles que me apoiam Porque Eles que me trouxeram Aqui hoje Eu sou muito grato A Fernanda E o Luiz Tá bom Obrigada Muito obrigado Foi legal esse vídeo Nossa Isso foi bem legal Foi uma experiência forte E finalizamos com um sustinho aqui Com um sustinho Do morcego Obrigadão Viu Fê Imagina Eu que agradeço Dá um salve salve Seres da Luz E vamos nessa É um salve salve Para todos E Bora para o próximo vídeo E se você viu Alguma coisa Alguma anomalia Deixe aqui nos comentários Se não viu Comente qualquer coisa Salve salve Manda um olá Para o Rodox Para o Luiz Para a Fernanda Comente qualquer coisa Deixe o like E se inscreva no canal Curtir Compartilhar Dar o like E se inscrever no canal Se você é inscrito Verifique se a sua inscrição Está valendo Porque as vezes Pode acontecer Da sua inscrição Ser cancelada Definitivamente Eu não sei o que acontece Mas é um mistério Me ajuda Demais também Brother Obrigadão Super câmera Super câmera O melhor cameraman Do sobrenatural E da exploração urbana É isso aí galera Luizão Você já tinha cantado a bola Que aqui Essa casinha aqui Tinha coisa Era bem pesada A energia aqui Nessa casa E o rempode Está ligado ainda Ali as bolinhas E não deu mais Nem um peteleco Cadu Cadu A oração Tudo Está vendo só Como essa oração É poderosa Cara Calmou tudo O ambiente Ficou bem calmo Não está mais funcionando Nem bolinha Nem cadu Nem rempode Nada Eu vou querer Aquela camiseta De presente Que eu fiquei sabendo Que você vai fazer a nova Qual camiseta Essa oração Essa oração Ah não Já tem Já tem Já tem Já tem A oração Do resgate espiritual Vocês pediram Eu fiz Uma camiseta Tem quatro cores E a estampa É a oração Do resgate espiritual Então se você quiser Levar essa oração Não só no seu coração Mas também Estampado aqui no peito Entre na lojinha Do Rodox É uma camiseta De muita qualidade Quem produz Essas camisetas É a Reserva Conhece aquela marca Reserva? Só que não vem Com a etiqueta da Reserva Porque é uma loja Do Rodox Mas é da qualidade Da Reserva Eles que fazem Eles que enviam Para tua casa Para todo o Brasil Você pode dividir Em até Quatro ou seis vezes Acho que até seis vezes Não tenho certeza Tem que entrar lá O link está aqui Na descrição Deste vídeo Ou você pode ir lá Na comunidade Aqui na aba Comunidade no Youtube Tem uma foto lá Dessa camiseta Lindona Só um detalhe Edição limitada Acabando Essas que foram disponíveis Eu vou tirar da lojinha E não vai ter mais A disposição São poucas unidades mesmo Valeu É isso aí É isso aí Então se inscreva Elisena Expedição Muito obrigado Fiquem com Deus Fiquem na paz E até uma próxima Né Fê Se é assim E se permitirem Tchau I just wanna stay Bad Stay mad Shit By my shoulder Cause they treat me Like an outcast I ain't gonna take That stay back I'll be swinging R Till the hits Coming all caps I ain't gonna lay back Pray that Someone's gonna help me Ain't nobody like that I ain't gonna wait That's all fat Give me one shot And I'll never Get the throne back I'm sick of being cautious I'ma go